É o Ricardinho JR, música nova, pega a fita, é MF Filmes com os meninos e é daquele modelão. Vinhada VG e nós vamos como? Passei de F800, no giro eu tô com a danada, a fama dos menor ralé, tá se espalhando na quebrada. A cadela fica impressionada, mas de uns tempos não dava nada, pra essas que me quer agora, só tá me ganhando pela doida. A MEC tá tudo tranquilo, fumando eu tô na minha queda, domingueiro eu tô no peão, conquistando todas elas. Parei pra refletir um pouco, é tudo que já aconteceu, eu desacredito dos garotos, sinto muito, eu sou mais eu. Passa de GS, puxa, corta e rasga, deixa as mãos criadas, tenta R&D. Onde que esses caras te chamando a danasa, é 0-10-CBB. Então passa de GS, puxa, corta e rasga, deixa as mãos criadas, tenta R&D. E aí, por onde que esses caras te chamando a danasa, é 0-10-CBB. É Ribeirão Preto, pega a bifão. Pega a fita, essa ali aqui família é nova, tá saindo do forno, só falta o refrão, mas vai mandar ela como. Bateu saudade, oi do tempo das antigas, menorzinho jogando uma bola, correndo oi na periferia, distante desses língua de cobra. Hoje o menorzinho já cresceu, pro pião tirou uma x-tezona, vou descer Fernando de Noronha, botando fogo no meu colônia. E no meio dessa caminhada, foi várias fitas, várias trajetas tive que passar, várias paradas enfrentei, mas mantive a fé, e sei que tudo vai passar. E sei que tudo vai passar, e sei que tudo vai passar, e sei que tudo vai passar. É a máfia, filmes, pode ir, vá, é o neguinho ZL fechadão, desse jeito, ó. Hoje eu tô enjoado, só jacaré pulando do meu peito, isso que é foda, elas vem molhada, tá querendo se envolver de outro jeito. Lá na quebrada geral já conhece, a mercenária fala que me viu, isso que é foda pra minha novidade, nunca tinha visto piranha no cio. Tá pousada na grana que eu faço, criando diversas na vida gringa, sabe que tudo é real, mas que o neguinho tá valendo libra. Camisa 23 eu roleto, a cidade é procurada as partes, se não for papo de resumo, prefiro resubir pro ataque. Jogador caro, a preta da Porsche tá querendo dar, só pano importado, edição limitada feita só pra mim, tô tipo empresário. Tô quase valendo o preço do Neymar, chuta do segurado, neguinho, jogador caro. A preta da Porsche tá querendo dar, só pano importado, edição limitada feita só pra mim, tô tipo empresário. Tô quase valendo o preço do Neymar, chuta do segurado, neguinho, chuta do segurado, neguinho, chuta do segurado, neguinho, chuta do segurado, neguinho, chuta do segurado. Lembra do neguinho da perifa, que lá nas antigas, não tinha bicicleta pra andar. Aquele que é da canela cinza, que corria na viela sem ter um chinelo pra poder pisar. Mas ele tinha pé no lado de cima, pois um dia ele sabia que sua hora ia poder chegar. Se inspiração pros menores da vila, tão que estão na vida linda, essa é minha meta e eu vou buscar. E foi vários desacreditados que pagou de aliado, mas que nunca acreditou em mim. Sigo firmão e eu tô blindado, contra todo mal-olhado, papai do céu, afaste eles de mim. E foi vários desacreditados que pagou de aliado, mas que nunca acreditou em mim. Sigo firmão e eu tô blindado, contra todo mal-olhado, papai do céu, afaste eles de mim. E eu tô em busca da melhora pra coroa, e ainda vou te dar uma vida boa. Eu tô, mas confesso que eu tô na luta, eu tô. Eu tô, eu tô em busca da melhora pra coroa, e ainda vou te dar uma vida boa. Eu tô, mas confesso que eu tô na luta, eu tô. MF Filme que tá no toque Yamaha, Yamaha, Yamaha Vai no Beach Zone, vai contra o nome Deito, deito, deito